Bom dia! Oi! Bom dia, Bruno! Bom dia! Tudo bem? Bom dia pra você que tá em casa. 10 horas e 53 minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da comunidade ao vivo nesta quinta-feira, antecedendo aí já entrando no clima de fim de semana, né, Mário? Opa! Adoro o fim de semana, Bruno! A gente tá aqui pra trazer muita coisa boa pra você, trazer notícia, trazer entretenimento. Hoje tem prêmio e tem moda também, né, Bruno? Tem moda também, falando em moda, Mariana Rocha. Olha o look. Está tão bonita. Dá um close aqui, Maurício. É, olha aí. Olha a de rosa. É, meu amor. Queens Histórica. A gente vai mostrar o super desfile pra vocês. Hoje eu tô toda de Queens Histórica, fica lá no Parque 10. Nossa querida Kellen já tá lá atrás, aqui no estúdio, pra a gente mostrar aí. E olha, tem vencedor aí do quadro que vai ganhar também uma transformação hoje, hein, Bruno? Olha, hoje eu agora tô chique. Tá demais. Você tem que ficar ligado no programa de hoje, porque a gente escolheu uma pessoa na rua, como você tá acostumado a ver aqui, né? Uma pessoa na rua passou, já passou por transformação, foi pro espaço Amanda. Já tá gatona lá atrás. Eu fui lá, anteontem, né, na rua. Linda ela, né? Vai ter uma matéria muito bacana, você vai se divertir, vai lhe bacana, muito também. Viu, Mariana? E olha só, eu sei que ali na nossa Copa tem algo esperando a gente, né, Mariana? Ah, eu vou pra lá. Vai lá. Eu vou pra lá agora, eu vou pra lá agora, porque eu adoro promoção. E hoje tem cestas ótimo, viu, gente? Olha, a gente vai te ligar ao vivo. E quando eu te ligar, você vai falar, alô? Não! É claro que não. Essa aqui é a cesta prata, viu, gente? Toda recheada aqui, você não vai dizer alô. Você vai dizer economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. Vamos repetir, Ricardinho? Ok, repita. Agora, economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. Fica ligadinho agora, ao vivo, porque a gente tá louco pra dar essa cesta prata, dá cestas ótimo, né, Bruno Fonseca? É isso mesmo, Mariana Rocha. E agora, nós vamos de destaques do programa de hoje. Olha só, carro é destruído pelo fogo depois do motorista bater na bomba de um posto de combustíveis. As chamas foram contidas por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O condutor, que é um personal trainer, foi encaminhado à delegacia, pagou fiança e foi liberado. E tem mais notícias, somente nos nossos destaques dessa quinta-feira. O pai é preso, suspeito de espancar o próprio filho. Gente, a criança tem um ano e meio de idade. Aliás, tem não tinha. Ele espancou essa criança, que é o próprio filho dele. Uma criança de um ano e meio até a morte. Que brutalidade. O crime foi na cidade de Autazes nesta quarta-feira. E a mãe da criança também foi detida. Você vê aí nas imagens a cara desse pai, desse monstro que fez isso com essa criança. Uma criança que tinha toda uma vida pela frente e foi espancada até a morte. Bruno, o que é isso? É, realmente, a gente continua falando de destaque de polícia. Corpo de um homem espancado e morto a tiros é achado em Ramal, na zona leste de Manaus. A vítima foi encontrada com as mãos e os pés amarrados. Mariana Roja. E tem mais polícia hoje na comunidade, o programa da comunidade, três homens são detidos depois de causar transtornos a motoristas em um semáforo lá na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Dos três detidos, dois tinham passagem pela polícia. E olha, eles seriam supostamente limpadores de vidro de gás. Isso é um problema aqui na cidade, viu, Bruno? Um problema mesmo que a gente vai destacar hoje aqui no programa da comunidade. Olha só, lá na ilha, em Parintins, jovens invadem Mercadinho e deixam clientes e funcionários reféns. Até o momento, os criminosos não foram encontrados. Tem mais notícias da ilha do Finamparana, lá em Parintins. O presidiário agrediu um jornalista, gente, de 60 anos de idade. Ele estava trabalhando e o suspeito deu um chute no profissional. E hoje tem moda no quadro Agora Tô Chique e tem também Agora Premiado. Olha só aí a nossa vinhetinha rolando, até porque a gente também fala de coisa boa. Então chega junto, porque o Agora já começou. Sim, a gente já começa com coisa boa, né, Bruno? Coisa boa falando do nosso Jornal em Tempo. Olha só, o nosso Jornal em Tempo já está nas bancas aí desde cedinho para você comprar, ficar bem informado do que é notícia, do que é destaque, não é mesmo, Mariana? Coisa só 50 centavos, viu, gente? Muita manchete boa, inclusive manchetes que são destaques aqui no programa da comunidade. A gente mostra aí a monstruosidade dos fetos abandonados em frascos lá no Alvorada, né? Aí você vê aí na capa do Jornal em Tempo desta quinta-feira. Tem muito mais coisa, vamos dar uma folheada aqui, né, Bruno? A gente deu essa matéria ontem aqui, é destaque aí no nosso Jornal em Tempo e hoje aí eles fazem uma reportagem completa falando dessa monstruosidade. E aqui no Jornal em Tempo a gente confere... Olha, a Praça da Matriz tem a inauguração aqui da Praça da Matriz. Segura aqui comigo, Bruno. Segura sim. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer essa matéria que a Marquês Pereira fez, lotou lá, né, na Praça do Relógio. Ficou bem bonita a Praça do Relógio, viu, gente? É destaque no nosso Jornal agora dessa quinta. E aqui no Jornal em Tempo a gente confere várias editorias, não é mesmo, Mariana? Você começa o dia muito bem informado com o seu Jornal em Tempo, tá no trânsito, tá indo pro trabalho, pega o seu em Tempo, em Tempo é tudo, é agora, né, Bruno? É tudo, é agora. Compre o seu Jornal em Tempo e fique mais do que informado, tá certo? Custa só 50 centavos, viu, gente? Tem muita notícia aqui pra você ficar muito bem informado nessa quinta-feira. E olha, gente, moradores do bairro Raízes estão sofrendo com constantes assaltos. Os mercadinhos e até uma igreja, pasmem, é isso mesmo, foram alvos dos bandidos. O Bruno Fonseca foi lá conversar com os moradores e vamos ver o que está acontecendo por lá. Bota na tela. O programa da comunidade recebeu uma denúncia dos moradores aqui do bairro da Raiz, na zona sul de Manaus. A Rua Cristo Rei tem sido alvo de assalto por muitas vezes e aqui eles reivindicam. Mercadinho que já foi assaltado por pelo menos 20 vezes. Por aqui, nem a igreja escapou. Nós vamos conversar agora aqui com a dona e proprietária deste mercadinho aqui, a dona Adela Pereira, que conta pra gente que o mercadinho dela, que existe há mais de 15 anos, já foi assaltado por pelo menos 20 vezes. Adela, 20 vezes e ainda não desistiu. Há mais de 10 assaltos que nós não fazemos mais nem BO, porque nós não vivemos de estatística, né? Não adianta a gente ir na delegacia e mostrar a placa de veículo, de moto e disserem simplesmente pra gente que não tem o que fazer. Às vezes a gente tenta viver com honestidade, tenta evitar de oferecer propina, mas às vezes a gente acha que o certo é errado e o errado é o certo. Como é que eles fazem, segundo aqui, os proprietários e os próprios moradores aqui do bairro? Quando os rapazes, né, os marginais chegam, eles vêm fazendo compras normalmente. Vamos aqui andando, baixinho. Aí eles põem no carrinho o shampoo, aí vai pondo tranquilamente. Isso já é análise dele, né, do próprio marginal e vai fazendo a compra naturalmente. Quando menos se espera, o outro já vem por trás. Ele vem e isso aqui, ó, o amiguinho já aprontando tudo. Agora o que mais deixa até a nossa própria equipe de reportagem indignada é quando se fala. A gente já não deixa mais nem o dinheiro no caixa. A gente tem que deixar separado o do ladrão. Nós não trabalhamos quase com dinheiro, não deixamos mais dinheiro, porque a gente trabalha mais com cartão. Mas nós temos que deixar o do ladrão, nós temos que deixar o do assaltante separado para levar. Porque é até perigoso e arriscado chegarem aqui para assaltar e não ter dinheiro em caixa. Infelizmente, nós estamos nessa situação. Neste vídeo que a gente está vendo agora, a gente vê aí um dos proprietários também aqui deste mercadinho trabalhando e em um momento dois homens chegam, entram, abordam o proprietário, pedem para ele abrir o caixa e vai levando todo o dinheiro. Enquanto o outro criminoso está passando a limpa com os funcionários. Eles pegam a gente desprevenidos, entendeu? E apontam a arma para a gente e aí você não tem mais o que fazer. Você tem que, na realidade, se acovardar e esperar só pela proteção de Deus mesmo. A gente vai conversar com o Sr. Valdir, que mora há mais de 30 anos aqui na raiz. Sr. Valdir, o senhor mora atrás das grades, é isso? Eu sou um ladrão, eu estou preso. O pessoal de jeito de bem está roubando no meio da rua. Eu já fui assaltado, todo mundo aqui nesse conjunto já foi assaltado. Por aqui, nem a igreja escapou. Na madrugada, de domingo para segunda-feira, segundo testemunhas, pelo menos três criminosos entraram nesta igreja. Como é que foi que eles entraram? Um deles entrou por esta janela, tirou o ferro e entrou aqui na igreja, dando suporte para o outro criminoso para entrar por esta outra porta aqui do meio da comunidade. E olha só, para você que está aí, eles entraram e levaram os equipamentos de som, levando três caixas. E isso impactou toda a igreja, até porque eles precisam desse equipamento de som para poder ter aí as missas normalmente. E de tanto medo, já para se prevenir, os próprios comunitários, eles colocaram o próprio banco da igreja para poder aí ter uma certa segurança. Nunca acharíamos que nós seríamos assaltados, até porque é uma casa de Deus. E como a gente confia nas pessoas, nós ficamos assim, atônitos. Nós ainda não acreditamos que isso aconteceu. A gente trabalha, a gente se esforça, a gente pede muito da comunidade. Quem perdeu foi a comunidade. Nós vivemos à mercê dos bandidos, nós vivemos apavorados. Nós temos que nos trancar dentro de casa e rezar e pedir a Deus que tenha misericórdia da gente. Olha só, muito obrigado. Isso aí é revolta, né? Realmente a tristeza dos moradores aqui da Raiz. E olha só, o ladrão ainda foi burro. E ele pode ser achado, com certeza, a qualquer momento, através desse chapéu. Um deles, na verdade, foram três. Isso segundo os próprios moradores aqui da comunidade Cristo Rei, aqui da Rua Cristo Rei, da Raiz, na Zona Sul de Manaus. Eles exigem e querem policiamento e segurança. Bruno Fonseca, para o agora. Só Jesus na casa, como diz a nossa diretora Nilza. Gente, a dona do mercadinho não consegue trabalhar, não consegue gerar renda, não consegue ter o seu dia a dia ali em paz por conta de bandido. O morador, um senhor de idade, fala, o bandido sou eu, porque quem vive atrás das grades sou eu. Que situação! Invadir uma igreja para roubar aparelho de som e vender aí por qualquer merreca para comprar droga? Triste, né? A Rua Cristo Rei, que é ali na Raiz, na Zona Sul de Manaus, é quase uma rua comercial. Tem café da manhã, tem salão de beleza, tem um mercadinho, tem igreja, tem uma igreja próxima ali. Pet Shop, a gente fica, a gente quer chamar a atenção aqui dos próprios moradores, realmente aí, para ter esse cuidado, né, de não dar bandeira também para o marginal. Mas não adianta, o senhorzinho ali falar que ele é o próprio ladrão, Mari, é chocante. É um absurdo. A polícia trabalha, volta aí com o serviço do Ronda dos Bairros, que vai intensificar não só na Raiz, mas também em todos os bairros aqui da capital. Novas viaturas foram entregues pelo governo para tentar aí diminuir esse índice de assalto. Mas eu queria dizer, chamar a atenção aqui e avisar, né, para essas pessoas que cometem esse ato de criminalidade, esses vagabundos, né, que entram numa igreja, entram numa igreja para poder aí tirar todo o equipamento de som, tudo. Eu quero dizer para vocês, meu amigo, que vocês vão atrás das grades em breve e vai parar para vocês, Mariana. É, com certeza, viu, Bruno? Agora a gente vai às notícias de Parintins. Assaltantes armados invadem o mercadinho e fazem clientes e funcionários reféns. E ainda, homem é preso ou acusado de agredir um jornalista. O nosso correspondente, Tadeu de Souza, traz estes e outros assuntos. Muito bom dia, Tadeu, direto de Parintins. Alô, amigo do programa da atividade. Na cidade, ontem, mais um assalto à mão armada aconteceu aqui na cidade de Parintins. O mercadinho, na zona sul da cidade, foi assaltado por dois jovens. A reportagem está na tela do Agora. Dois jovens realizaram um assalto à mão armada no mercadinho, no bairro Paulo Correia, na zona sul da cidade de Parintins. O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Veja o momento que os assaltantes chegam, observam o ambiente, em seguida dominam um dos funcionários do mercadinho e anunciam o assalto. Agora há pouco, a proprietária do mercadinho conversou com a nossa reportagem. Ela pediu para não mostrar o rosto com medo de represário. Estava assistindo a televisão, assistindo a novela. Só que nessa hora, eles já abordaram o meu funcionário, entraram lá, fizeram ele abrir o caixa, ameaçando que era para aparecer o dinheiro, senão ele ia morrer. O prejuízo ultrapassou a casa dos R$ 6 mil. Vamos continuar com os destaques de polícia aqui na Ilha de Tupinambarana. Agora há pouco, o Tenente Bruno Batista, que é o comandante interino do 11º Batalhão de Polícia Militar aqui de Parintins, fez um balanço, fez uma avaliação da revista que aconteceu ontem, com o apoio da Polícia Militar, ao comando do delegado Jardel de Oliveira de Barreirinha, na delegacia daquele município. O comandante interino veio aqui a TV em Tempo, fez um balanço, falou do êxito da operação. Na tela do agora. O Tenente Bruno Batista, que responde pelo comando local da Polícia Militar, disse que a revista feita ontem na carceragem da Delegacia de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus, pelas Polícias Militares Civil, ao comando do delegado Jardel de Oliveira e do sargento Carneiro Pinto, foi exitosa. Há vários meses que o comando do 11º Batalhão queria realmente fazer um trabalho dentro da delegacia, principalmente da delegacia de Barreirinha, principalmente motivado pelos últimos acontecimentos, onde aqueles quatro rapazes se envolveram naquela situação em que findou no óbito de um cidadão infrator que também estava lá dentro preso. Esses quatro infratores vieram para Parintins, mas agora retornaram. Então, com a soma desses fatores, ensejaram uma revista por completo dentro da delegacia, principalmente dentro das celas da delegacia de Barreirinha. Foram apreendidos com os presos três aparelhos celulares, carregadores de celular, uma porção de maconha tipo skunk, que é a maconha potencializada, um cachimbo para o consumo de uma droga conhecida como crack e uma corda que seria utilizada para uma fuga de presos. Todos os responsáveis já foram identificados e vão ser indiciados. E último destaque de polícia é um fato que aconteceu na tarde de ontem, na delegacia local de polícia, durante a apresentação deste cidadão. Ele desferiu um chute contra o repórter Aderaldo Reis, que se defendeu com um soco. Na tela do Agora. Um fato curioso aconteceu ontem à tarde na delegacia de Parintins. O repórter policial da Rádio Clube de Parintins e colaborador da TV em Tempo SBT, Aderaldo Reis, acompanhava a apresentação do cidadão Marcos Alves Barreto, de 40 anos, por uma guarnição da Polícia Militar, quando passou a ser xingado pelo mesmo. Em determinado momento, o acusado desferiu um chute que atingiu a perna de Aderaldo, que se defendeu da agressão com um soco no rosto do acusado. O delegado Edilson Cunha vai ouvir o profissional de imprensa na tarde de hoje. Foram esses os nossos destaques de polícia aqui da Ilha Tupinabarana. Do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigado, Tadeu de Souza, direto de Parintins. Agora, rapidinho, eu queria falar aqui que independente do nosso amigo ser jornalista, de prestar serviço à sociedade, de trabalhar e prestar serviço para a TV em Tempo lá em Parintins, e também radialista da Rádio Clube, o nosso respeito a esse jornalista. Além de ser jornalista, é um senhor de 60 e poucos anos. Eu acho que a agressão aí não cabia nesse momento. Ele foi o repórter... Em nenhum momento, independente de quem seja, né, Bruno? O repórter, exatamente. Independente da idade, independente de ser profissional ou não. A gente vê que ele aparentemente está embriagado, presidiário. Deixa que a polícia cuida dele agora. Com certeza. Parintins, eu não revidaria, porque quem cuida de bandido é polícia. Olha só, é assim que a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias. A gente volta daqui a pouco também com o destaque. Personal Trainer bate o carro em um posto de gasolina. O carro deu PT, foi embora o carro. Ele pagou fiança, foi liberado. E daqui a pouco a gente volta com esse destaque de polícia. Até já. Até já. Tchau, tchau.